Vamo lá, onde a gente estava, Grizzles, meu caro? Ah é, os skavings tinham que se jogar em cima de você aqui, né? E agora a gente tem um monte de skavings pra chutar daqui. Eu vou lutar essa belezinha aqui. Se eu derrotar o primeiro exército antes do resto chegar, eu vou destruir os outros dois exércitos juntos, porque eles estão em marcha. Aí não precisa nem machucar meu exército. A parte boa é que eles nem quisessem se esconder, então... Deixa eu ver como é que é essa unidade aqui, que eu não lembro. Tem um rinoceronte na frente, puxando. Bonitinho o rinoceronte, hein? Com os gnobles aqui atrás, compreendo uma catapulta. E a gente vai tirar a sucata nos amiguinhos. Maravilha. Quanto tempo eu tenho? Dois minutos? Dois minutos pra chutar um exército de skavings. Deve ser mais que o suficiente. Pode atirar em qualquer coisa aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, 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 aqui. Let's bora. É, eu não vi o tiro de vocês, gente, cadê? Sai três pro hatch, não? Ok. Ok. Eu acho que era tempo dos reforços desde chegarem. Ou não, todo mundo foi. Acordar reforços e serra batalha? Serra batalha e todo mundo em marcha? Por que eu vou guardar batalha? Aqui eu vou pegar para devorar eles. Vamos ver se vai sumir todo mundo, porque eu não aguardei os reforços. É isso. Três mil esquivas mortos sem nem ficar na batalha. Esse cara aqui acho que ele está sem cidade. Deixa eu acabar com ele também. É o tempo, garoto! Mano! É, esse mod do Kairos eu já coloquei, já, dele fez os magis Ah, coloca... Velocidade? Velocidade é uma boa Gnoblerys engordurados, passo 1, lubrifique seus Gnoblerys, passo 2, vá mais rápido Velocidade mais 10% Gnoblerys ardilosos, é preciso vigiá-los, já que não há como saber que esquemas maliciosos aqueles sagrados e maldosos Gnoblerys podem executar, desbloqueio ou atributo envio de vanguarda Que bom, porque o Grisio sempre demora para chegar na luta Imortalidade por tripadura Mais vida Vou nem ler porque vou me livrar dele daqui a pouquinho Você, a gente estava indo para Karakvlag Elmo dos vários olhos, esse elmo é coberto de olhos que contemplam o passado, o presente e o futuro Aqueles capazes de enxergar as imagens são alterados Hmm, interessante Pior que falta só Karakvlag para eu fechar a província Posso esperar um pouquinho aqui do lado até eles atacarem a cidade Aí depois eu pego o exército de Kisleia machucado Aí depois eu pego o exército de Kisleia machucado O tirano aqui, forte, vai para... Eu estava indo para essa cidade aqui né Eu estava indo para essa cidade aqui né Nosso exército pirata dos Andrivoros Dá para melhorar esse aqui, aumentar a quantidade de evitamento Esse aqui para aumentar a carne gerada Uma tenda para grandes refeições Onde os ogres mais importantes e as visitas ilustres da tribo podem comer e homenagear o Boká Hmm, onde mais? Eu posso moderar coisas Pode moderar esse negócio aqui, não é muito mais sadia O cara que a Zorn Não tem 8 mil Mas ele aumenta a renda da província Acho que pode tirar essa construção daqui Por enquanto, porque eu não vou recrutá-lo Tem um acampamento em cima para recrutar já E é bem melhor recrutar no acampamento Pode reparar esse aqui, um monte de preso cruel Que tinha sido pilhado pelos... Orcs lá né Minas de Gorgoth Minas de Gorgoth Tira isso aqui Coloca a guarnição E é isso ai Tenho que falar uma coisa... Tô puto com o Tarifa Ele colocou elfos na pesquisa e não colocou anões Hã? Que pesquisa? Participar da guerra, aguenta ai cara Daqui a pouco eu cheguei Volta no exército Hã? 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 Ok, um monte de Gorgoth Puto me atacar aqui Não sei se eu consigo defender Ok, deixa eu ver se eu consigo pegar mais magia aqui Que eu vou precisar bastante Não? Ok, obrigado Onde que eu posso tentar defender isso? Isso aqui eu tenho duas torres Duas torres Duas torres Uma, duas, três, quatro entradas Daqui eu tenho três entradas né E uma torres nesse ponto aqui E aqui vai vir reforço Não vai dar pra segurar nem ferrando aquilo ali Acho que eu tenho que segurar esse único ponto no meio mesmo É o jeito Quando vamos comer? Vou deixar uns quatro de vocês aqui mirando essa galera que vai vir aqui E aqui eu coloco um negócio que nos dá penalidade pra eles Ok, eu vou deixar todo mundo como grupo 1 aqui pra eu saber onde vocês estão Aqui Onde que tá as torres? Uma torre tá aqui e a outra Bem no meio Talvez eu faça isso no meio então, a de 900 Vou tentar juntar pra ela Por enquanto acho que eu posso deixar um ogro com vocês por cada uma dessas saídas Até eu posso fechar elas Sim! Me! 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 Onde vamos criar? Vem procurar, camarada Vamo ver o que a gente tem que fazer Pegue tudo O cara tem rebanho da perdição, isso não é bom Pior que você não consegue colocar os ogros pra ficar docado no lugar pra defender Sabe uma besteira que tá fazendo muito no 3 e não olha onde a torre tá ligada? É velho, isso ai demorei pra começar a fazer isso Mas é bem importante Vou tentar botar um bloqueio aqui porque eles atacam só de um lado né? O melhor dos casos Não pode atingirem próprio Cuidado do Volcano Passa autonomy Passa looked to the sun Passa away Passa�an É essa toy aqui, achei minha boca Eu até não estaria deixando vocês educados aqui porque eles não estão vindo ainda, mas aproveitam para atirar neles, já que eles estão passeando ali Eles praticamente desistiram de atacar desse lado aqui, eu vou ficar docado ali e atirar em quem passar Tenho 10 tiros para usar, mais um bloqueio aqui Tá, dá tempo de fazer um bloqueio Aqui vai ser difícil de dar tempo de fazer, mas eu vou tentar Segurar eles aqui mais longe Bloqueio Ah, que isso gente, preparei o caminho tão bonitinho para vocês virem aqui atacar Não sei se eles foram direto para o bloqueio, sacanagem Não sei se eles foram direto Não sei se eles foram direto Não sei se eles foram direto Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu não estou comendo Eu não tenho nenhum coberto Não tem nenhum coberto Eu não estou comendo Ei Muita hora! Pegue tudo! Vem pra cá um de vocês porque... Tem ninguém atacando esse lado aí, né? Sim! Onde está o amigo? Seu grande! Imolite eles! Pegue tudo! Ogros atacam! Me ajuda aí, estou com uma força aqui. Vou até botar atores de 500 aqui, humilde. Tem ninguém! Ensine um aluno! No meu coração! Fique ali! Fique ali! Ogros atacam! Agora! Muitos Ogres, my lord. Muitos Ogres! Muitos Ogres! Muitos Ogres, my lord. Muitos Ogres, my lord. Ok! A Glória da Flamengo! Eu vou te sentir! Onde está meu mestre? Onde está meu mestre? É só um monstro dos dois lados. Muitos Ogres! Para os Mastros! Arne! Aparece! Agora, Jovem! Falece! 28! Estes Ogres, my lord! Estes Ogres! Muitos Ogres! Muitos Ogres! Muitos Ogres! Muitos Ogres! Oh, sim! Para os Mastros! Eu te sinto! Noblins! Sim! Os Cíceres! Grand Pine! Noblins! Me distingue! Noblins! 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 Seventing Ogres! Noblins! Noblins! Dojam! Não! O que é que dá dano enquanto vai ficar grandinho? Explosivo, explosivo, perfurante Acho que não Só entrega, depois eu tomo de volta Parece funcionar o meu plano de eles atacar só por aqui, mas eles vieram por aqui também e ferrou tudo Encontrado disponíveis, aonde? O cara que casa quer que eu elimine o seguinte personagem, científico E aqui o bocado quer que eu elimine Monte Gumbad Pegaram Monte Gumbad Monte Gumbad está mais perto Então eu vou nesse Peraí que encontrei o Thresh no caminho aqui né velho Ele está querendo um pouco de atenção É o que eu quero Reverência menos oito É o duro de caricato que pagava mais, mas era mais longe E agora que tem esses ogros aqui atacando pertinho de mim, não dá pra ir muito longe de casa não Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui No nível 4, vai liberar mais E falta bastante crescimento pra chegar nisso Mas um dia a gente chega Enquanto isso você pode pegar mais um Com um Andrivoro Com um Andrivoro Com um Andrivoro Hum Viderança do inimigo menos oito Quando o inimigo monta cercos ou rodeia povoados na região local É interessante Suma de nível em atitude de saque Interessante isso aqui também hein Bônus de vestida mais 40% durante batalhas de circo Por favor Com um Andrivoro Tá, agora o que eu posso fazer aqui? Cara que Azor Seu Marca é o que aumenta o dinheiro, ela que tinha visto né Então faz o tesourinho mesmo, humilde Tem que ir pra Infecta Acho que pode tirar o tesouro O que você quer? Você vai ficar com nós Esse cara daqui a pouco vai declarar a guerra em mim também Provavelmente Porque ele tá meio odiando Porque eu tô atacando todo mundo É hora O Zulf Porque ele vai fazer essas tropas comigo Também abati em tantos games né Eu posso Tô achando que essa facção de Kislev vai demorar muito pra atacar, velho Não é possível que tá tão fácil ou tão difícil assim né E aí Ae boa Ae agora a gente ataca eles Embora eu acho que minha missão vai ser concluída no ponto gato, acho que não vai ser cancelado Que fizeram minha missão basicamente Como é que os cara vai saber que não fui eu que matei? Eu vou tentar defender de novo até eles ficarem tão machucados que vão morrer na guardição, velho Então vamos lá Ok, primeira pergunta que eu faço então né Já que o mapa é de Kislev como eu suspeitava Da onde tá vindo essa neve? Se eu tô no deserto Uma coisa bem errada aqui né Mas enfim Vamos definir esse ponto aqui Só tem duas entradas, essas duas lampinhas Vai ser maravilhoso Eu quero juntar pra fazer a torre mais sinistra Não é sinistra, é de 1400 aqui Vou ter que ajudar pra ela Porque eu acho que eu vou ajudar mais a nossa situação Aqui a gente fica no high ground né Por razões óbvias Quando nós comemos? Serve os ovos Serve os ovos No meio da neve eu aqui sem nenhum casaquinho Foda Vamo lá, a gente tá pra fazer a torre sinistra Vamo lá, a gente tá pra fazer a torre sinistra Vai ficar com o flank exposto pra pegar aquele high ground Não é igual esse aqui que eu tô no... Tô no gargalo e ainda tô com o high ground O maior do trigo O maior do trigo É que vocês estão ganhando benefícios de dock Não é igual que vocês estão docados na parada aí Mas enfim Vou fazer essa armadilha aqui Se der tempo pra fazer essa armadilha vai ser maravilhoso E ele tem magia, ótimo Tentos segundos Onde está meu mestre? O maior do trigo Tentos segundos Tentos segundos O fogo É a luz Eu vou te dar Eu vou te dar O negócio O negócio Beleza Agora é tudo nosso Eu, Ocus! Se eu puder... Nos garotos, eles vão fazer... Rune Shopper! Priest... do Volcano! Ok! Vamos lá, velho! Quando vamos comer? Servir os cavalos! E os cavalos! Próximo! O maior do tronco! Não acertou! Fechados! Uma torre... Uma torre... Vou tentar juntar pra 2 mil, já que eu não preciso... De ponto pra nada agora... Vem pra cá, porque aqui que o negocio ta pegando fogo... Não sei, vaiplants... A glória da arma... Olha como é que a gente tem, ai, wow! Então vai entrar os cavalos. Onde há os cavalos? Isto tem o que as aqui tem oário? Quem evitaão os cavalos. Sejuje os cavalos! Não sei o quanto é caldo! Então sumiu eles. E matem-los! Eu te sinto! Brasão! Para o truque! Quando vamos comer? Onde está a gente procurando eles? Seja que eu estou reconstruindo e eu dou um zoom na batalha para a gente ver como está as coisas. Pronto, 1400. Onde está o meu mestre? Mãe! Acontece! Pegue tudo! Pegue tudo! Pegue tudo! O grupo está fugindo. Por favor, irmãos! FIREMOUTH REQUEST WIND SUPPER THIS WAY NO BLAST FIREBILLY MULFANG CAMELMAN CROSS ELEMENT WHEN DO WE EAT KILLING TIME A PORTE BOX TATOU E TEM ALCANCE CERTIM VOI PEGAR AQUI SE ELEMENTO BOMB SE ELLA ALCANÇASSE AQUI APARENTO A ALCANCE ALEI EU PRECISO MAIS DELA NÃO AQUI 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 Pairofistos! Quando vamos comer? Vamos lá! Encontre-os! Encontre-os! Eu não tenho nada! Pairofistos! 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 Ajuda a atrapalhar! Bom plano! Pegue-os! Pegue-os! Principalmente porque eles estão muito perto. Pairofistos! Pairofistos! Fala-os! Pairofistos! 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 When do we eat? Here we go! Letra Pigeon! Get her dead! Vamos fazer level 4 aqui né, já que eu não consigo construir ali Por jeito O fogo é a luz 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 O fogo é o fogo O fogo é o fogo O fogo é o fogo Oh sim O fogo é o fogo Agora eu consegui construir 1550 para melhorar ela Qual é o projeto da toa de level 4 Parece o canhão dos anões Então eu chuto que é anti-grande A gente vai cair já já velho Se eu conseguir fazer toda essa galera correr aqui e mandar todo mundo para a esquerda Também a gente tem alguma chance Mais uma aja de proteção aqui para o cara que tá brigando Cuidou sua testação Me 24 Carro é demasiado ronom E depois Configura seuena o fogo é o fogo é o mood Ao evitar Maior é吗 Carro é o terror Eu! 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 Estou cansado! Esquece ao meio! Esqueça no meio! Eu estou com medo! O maior do que eu esqueci! Deve sofrer! Diga! É isso aí, meu irmão! O morro caiu! Eu estou morto! O morro caiu! É isso aí! Seguindo tudo, meu irmão! Falei, meu irmão! Eu gostaria! O morro caiu! O morro caiu! Foi a sua! O morro caiu! Falei! Vamos pro outro lado Deixa eu mandar onde vocês podem ligar aqui Porque se não Rapaz, todo mundo tá desistindo Não desistam gente, vamos lá Vamos lá Se não esse ignálogo vai pegar nessas toias Se a gente tivesse feito a cagada com a torre ali, talvez a gente teria perseguido Mas faz parte Vamos lá, pro outro lado, pro outro lado Tentar salvar essa bagaça Gente, volta pra briga gente, vambora Vocês são ogros Ogros sob o comando do tirano, não fazem O que é isso? Boa, obrigado Volta aí Volta aí Volta aí Volta aí Preciso de mil Sempre Vão Eu vou você Onde nós estamos? Firebelly! Cinco, quatro, três, dois, um... Sabre de Fire! Onde nós estamos? Eu! O escândalo de luz! Quando nós vamos comer? Qualquer hora! Eu vou fazer uma torre então... Aqui, que vai acertar as costas deles! Se der tempo de eu fazer isso, ótimo! Se der tempo de eu fazer isso, ótimo! O escândalo de luz! Vamos tirar a velocidade de investimento de todo mundo aqui agora... O escândalo do volcânio! Dizem que você não dorme? Não! Na verdade, quando eu estou dormindo, eu assumi a outra persona aqui... Onde eu estou dormindo? Onde eu estou dormindo? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 900 aqui, vambora, torre nas costas deles Só tem os heróis, velho Olha o tatuai lá na frente Nossa, um minuto Pelo amor deus É, fora que matar o herói dá mais trabalho Me focar em matar os Gnoblers aqui, aí talvez eu venho por paz Só tem meus Gnoblers lutando, fodeu Os heróis morreram Vamo galera, aee, vamo bora família Ugro, é isso ai velho, vai subir ninguém nessa porra Respeito, tirano, cara, os caras estão achando que é festa, vou mudar todas as cidades Pra eles, mata esse maldito aqui velho, ele merece a punição Caraca, nem acredito velho, o tanto de ouro que a gente matou velho Aqui então nem se fala, olha isso aqui velho, é por isso que eu não gosto de esconder os corpos quando morre a entidade velho Pra ver a desgraça da batalha depois, muito bom Beleza, vamo devorar aqui né, os prisioneiros, nada mais justo Só me daqui Devia ter ido pra cachoeira, ela tava mais fraca agora Dois heróis, é difícil velho, na verdade qualquer quantidade de heróis sem earth, de derrubar e matar ele Quando o seu não é muito forte Gnoblers catadores, basta uma mocha cotada para que os patéticos gnoblers fiquem de 4 e farejem os melhores espólios Renda decoente de Sarkis mais 50% Acho que meu contrato foi cancelado então né, já que... Aparentemente o cara pegou a cidade aqui e não deu como concluído Aliado de Ostermark, não tem problema Ah, não tem problema Aliado de Kulakar, eu não posso que eles simbou Eles vão ter sido legendário Vou ter sido legenda Lá que eu já soubesse Está soltando o tempo, garante Está soltando o tempo, garante Está soltando o tempo, garante Me disseram que ele esta servido Para que tu já era Covarde de corpo e alma Amadar meia-volta e fugir sob o pretexto de voltar com reforços, ainda assim é fugir. Para piorar, é um feito digno de um covarde de marca maior. Derrotou o threat para o botinho. Velocidade mais 12%, liderança mais 4, durante batalhas de interceptação subterrâneas. Pega ratos, essas ratas anos subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada. Convistou vitórias sobre os skavens várias vezes, liderança mais 5 contra o skaven. Coragem, a coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas, liderança mais 7, bônus de vestida mais 7%. Graças a Deus, esse choque de fora é o muro que separa os grandes heróis das lendas. Depois eu cuido dessa neferada, eu vou ter que passar ali de qualquer jeito. A guarda do Sandris está machucada, mas acho que a gente consegue bater neles, tem bastante arqueiro lá. Onde é que é o ponto final? Aqui? Então a gente ataca daqui. Por que? Por que é que é o mundo? Por que é que é o mundo? Onde fazemos? Pela! Só quebrar a muralha aqui. Vocês três aqui. Pela! Por que é o mundo? Amém, irmãos! Não, rapazes! Apenas deixando! Eu e a morte! Mestre da vitória! Eu venho! Eu venho! Eu venho! Eu venho! Mestre da vitória! Me deixe! Me deixe! Me deixe! O maior do que a vitória! Mestre da vitória! Eu venho! Fique! Me deixe! Eu venho! Fique! 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 Música A sessão na muralha foi em especial atenção no tribunal A CIDADE NO BRASIL 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 Deve ter Mata as estrelas! Aqui vamos! Ogros atacaram! Muitas pistas! A carne está pronta! A Morte! Eu te encerro! Sim! A Morte! Procure isso! Procure isso! Procure isso! Procure isso! Procure isso! Vai morrer! A Morte! 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 Pegue isso! A Morte! Todo mundo ai só no efeito da pássaro. 4, 3, 2, 1... Acabou